Se você falhar em um dos cinco pontos que eu vou falar nesse vídeo, o seu negócio pode não dar certo. O seu negócio pode ir por água baixa. Para que você tenha sucesso, qualquer empreendimento, seja físico ou online, para que ele tenha sucesso, é necessário você seguir a risca os cinco pontos que eu vou passar nesse vídeo. Bom, vamos lá? Sou Gilmar Teobaldi, da Academia do E-Commerce e do Profissão E-Commerce. Se você não conhece o Profissão E-Commerce, é um evento para vendedores do E-Commerce. Esse ano foi para mil pessoas e o ano que vem vai ser para duas mil pessoas. E eu te espero no próximo evento Profissão E-Commerce. Só digitar no Google Profissão E-Commerce que você vai saber um pouco mais sobre o evento Profissão E-Commerce. Bom, então vamos aos cinco pontos prometidos do vídeo. Bom, o primeiro ponto é você ter visão de negócio. E assim, visão não é uma coisa que você nasce tendo e não é uma coisa que você aprende da noite para o dia. Visão é uma coisa que você tem que construir, você tem que aprender a ter visão. Quando você lança um negócio no mercado, você já tem que saber. Estou lançando desse tamanho, mas a minha visão é chegar nesse ponto aqui. Você já tem que enxergar o seu negócio daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos. Isso é você ter visão de negócio. Gilmar, eu não consigo ter visão do meu negócio. Você tem que estimular. Aprender a ter visão. Eu aprendi a ter visão. Como? Analisando o negócio de outras pessoas. Por que que essa pizzaria está lotada e essa aqui não está? O que que esse cara fez que esse aqui não fez? Começa a analisar. Pô, esse cara aqui me impacta por publicidade. Isso aqui não me impacta. Será que é isso? Aqui sou bem atendido. Aqui não sou bem atendido. Ou seja, você tentar entender o que as empresas fazem para que elas tenham, as empresas de sucesso. Você vai aprender a começar a entender o negócio delas e começar a ter visão, começar a ter ideias para o teu negócio. Ou seja, você está estimulando a sua cabeça a ter visão. E isso é importante. Comece pelos pequenos negócios e vai analisando até você chegar nos negócios maiores. Segundo ponto é visão, coragem. Você ter coragem de começar, coragem de implementar. Muitas vezes você tem a ideia, a visão, mas não tem a coragem de implementar. Você não tem coragem de arrumar um empréstimo no banco, caso seja necessário, de arrumar um investidor, de trazer um sócio, caso seja necessário, de largar o emprego, caso seja necessário. Eu larguei, não sei se você sabe um pouco da minha história, mas eu larguei o emprego onde eu era concursado e ia me aposentar daqui a 15 anos, ganhando em torno de 9 mil por mês, tranquilamente, nas Forças Armadas. Eu era concursado e eu abri mão das Forças Armadas para me dedicar e trabalhar com e-commerce. Ou seja, ela não dava para continuar mais porque tomava o meu tempo todo nas Forças Armadas. Eu abandonei o meu negócio, abandonei o emprego estável para me dedicar ao e-commerce. Isso é coragem, coragem de você mudar, coragem de você investir, coragem. Coragem, hoje eu tenho a importação, hoje a minha empresa é uma empresa importadora, eu trago de contêiner da China, coragem de mandar dinheiro para a China, de começar a importar. Ou seja, estou falando do meu negócio, o seu negócio tem as particularidades do seu negócio, mas coragem é um elemento muito importante, você tem que ter coragem. Eu converso com muitas pessoas que querem importar e elas falam assim, pô, Gilmar, até quero importar, mas eu tenho medo de importar. Tem que ter coragem, busca o conhecimento e vai lá e faz, beleza? Visão, coragem, competência. Essas três eu peguei de um grande empreendedor chamado Flávio Augusto e eu vou apimentar o vídeo com duas minhas, beleza? Competência é você colocar em prática. Competência tem muito a ver com visão também, você aprende a ter visão e aí você vê o que vai ser colocado em prática e a competência de fazer gerir. A pizzaria que está tendo muito sucesso e a que não está tendo. Esse cara aqui tem competência, competência de ter boas pessoas atendendo, de abrir até mais tarde, de abrir mais cedo, não sei qual que é, de fazer o marketing com competência para trazer as pessoas, de fazer uma pizza de qualidade e manter o padrão, ou seja, isso é competência. O seu negócio depende de competência, de pessoas que fazem bem feito. Ou seja, você que está começando ou os seus colaboradores têm que ser competentes. Se você falhar nesse ponto, pimba, não vai ter sucesso. E agora eu apimento o vídeo com duas minhas. Controle financeiro, controle financeiro, criar a sua bola de neve, reinvestir seus ganhos, seja em marketing, seja em aumentar o seu ambiente, não importa aonde for. Você tem que aumentar os seus ganhos para que você consiga reinvestir o dinheiro, para que você consiga crescer o seu negócio. Quando você fala de e-commerce e vendas na internet, quanto mais estoque, quanto mais capital de giro você tiver, mais você vai ganhar. Ou seja, você tem que aumentar a sua quantidade, a sua bola de neve, o seu capital. Pense numa bola de neve e descer na montanha. Quanto ela chegar lá embaixo, vai estar gigante. Assim tem que ser o aumento do seu capital. Quem você fala, fala com propriedade. Em 2013 eu quebrei. Eu ganhei 200 mil reais no ano de 2013, mas aquele menino pobre, sem muitas condições, nunca teve dinheiro. Quando ganhou, começou a comprar moto de 65 mil reais. Tem até hoje a moto, gosto muito da moto, mas não era o momento. Comecei a gastar, esbanjar dinheiro. Chegou o momento que eu quebrei. Não tive controle financeiro. Tive que aprender com a dor, para depois eu entender que até hoje eu sou o empresário pobre com a empresa rica. Antes eu era o empresário rico com a empresa pobre. Ou seja, mude esses conceitos. Controle financeiro é muito importante. Ah, Gilmar, é difícil ter controle financeiro. Anota no papel tudo o que você está gastando. Ah, Gilmar, é difícil anotar no papel. Eu sei. Tenta trabalhar então a sua rotina de trabalho dentro da sua mente. Rotinas, crie processos e rotinas. Eu sei, pessoas têm grandes dificuldades. Às vezes o simples fato de anotar, eu já tive. É difícil anotar, é difícil. Imagina você calcular isso aí sem anotar. Então, faça o maior esforço para você anotar todos os seus gastos no final do mês. Vai chegar no 15º dia, você vai olhar assim, caramba, eu já gastei tudo isso. Aí você vai começar a economizar. Se você não tem esse controle financeiro, é difícil. E depende de muita força de vontade quando você não tem esse controle financeiro. E muitas pessoas não têm, inclusive eu não tinha. Mas eu tive que aprender com a dor. Então, controle financeiro é o quarto ponto dos cinco pontos que eu vou passar nesse vídeo. O próximo ponto é controle emocional. Controle emocional seu próprio e também para que você consiga passar para a sua equipe. Por quê? Se você é um empresário, está com dois funcionários. Esses dois funcionários, eles são um retrato de você. Se você chega desmotivado na sua empresa porque você não está vendo que as coisas não estão andando como você queria, você vai desmotivar eles. Se você chega atrasado na sua empresa porque você está de saco cheio, que o negócio não está andando legal, eles vão começar a chegar atrasados. Vai criar uma cultura de pessoas chegando atrasado na sua empresa. Você tem que se motivar, se motivar internamente para que você consiga motivar as pessoas. Seja seus colaboradores, pessoas da família, se você tem uma empresa pequena, você tem que se motivar. E esse exercício de se motivar você tem que estar constantemente colocando em prática. Pô, eu não consigo me motivar. Olhe filmes de motivação, vídeos de motivação para que você se motive e você entenda aonde você quer chegar. Por isso que forma o ciclo. Pô, o meu negócio, estou aqui, não está legal, mas eu quero chegar nesse ponto. Porque a tua visão te levou a querer chegar nesse ponto. Para chegar nesse ponto, eu tenho que ter visão, tenho que ter coragem, tenho que botar esse negócio. Se não está funcionando legal, peraí, eu estou errando aonde? Pô, é na competência. Porque coragem eu tenho, visão de chegar lá eu tenho. Peraí, o que eu estou fazendo de errado? Tenta verificar o que você está fazendo de errado para você chegar lá. Beleza? Controle financeiro está tudo certo? O que está acontecendo? Você tem que investir talvez em conhecimento, talvez o seu conhecimento não seja o suficiente, que é a parte de competência, para que você chegue lá no seu objetivo. Ou seja, são esses cinco pontos e eu vou falar mais um aqui, mais um que eu também acho importante, que eu não listei como ponto, que é saber a hora de você dar o segundo passo. Muitas pessoas, muitas empresas que vêm fazer consultoria comigo, não sei se você sabe, mas eu faço consultoria na área de e-commerce, lá na academia do e-commerce, eu vejo que muitas delas têm o problema de dar o segundo passo. A pessoa, ela se satura trabalhando sozinha no negócio dela. É muito legal, é muito legal, é muito lindo você começar a vender na internet. no e-commerce. Você começa, nossa, primeira pergunta no mercado livre, você fica feliz, caramba, uma pergunta no mercado livre, uma venda lá na Amazon, uma venda no mercado livre, você fica muito feliz, você vai lá, você embala o produto, você manda uma mensagem para o cliente agradecendo a compra. Daqui um pouco vai começar a ter uma porrada de perguntas lá no mercado livre, vai ter uma porrada de perguntas, de pedidos para você embalar, reclamações, devoluções, produto que voltou, cliente abrindo reclamação e você vai começar a trabalhar, vai começar a levantar às sete da manhã e até às onze horas da noite. Pô, tem que revisar anúncio, você não consegue, tem que fazer o marketing, você não consegue. E aí você satura. Você e sua esposa, ou você e mais um, dois e sua equipe, e você simplesmente está fazendo coisa pra caramba, está vendendo 100 produtos por dia e está saturado, você já não quer mais vender porque o teu dia está virando um negócio. Eu sei, eu já passei por isso. É hora de dar o segundo passo, é hora de você virar o patrão, é hora de você tocar o seu barco sozinho. Você tocar o barco como capitão no seu barco. Deixa que os marinheiros cuidem da parte operacional do barco e você só pilota seu barco. Vê aonde você quer chegar, lá na visão, lá no objetivo inicial, aonde você teve do seu negócio e aí sim você vai ter sucesso. Não tem como você ser um marinheiro lá embaixo, cuidando da limpeza, cuidando, sei lá, aqueles navios antigos, tinha que jogar carvão, jogar lenha na fogueira. Você não pode jogar lenha na fogueira, você tem que pilotar o seu navio, beleza? Essa é a hora de dar o segundo passo e muitas pessoas não sabem, não conseguem enxergar que elas têm que dar o segundo passo. Elas acham que o negócio só toca se elas tocarem. Não, não é você. Quando chegar nesse horário, chegar nesse momento, você vai ver que tem que dar o segundo passo. Muitas vezes você não consegue ver. Então tenta analisar se o que está te travando hoje, caso seja o seu caso, não é dar o segundo passo, beleza? Estou me alongando nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no nosso canal para o YouTube entender que você gosta do nosso trabalho e ele vai te apresentar novos vídeos. Bom, se você também quer conteúdo que não tem aqui no canal, www.academiadoecommerce.com. Tem muitos artigos lá que não tem aqui no canal. A gente posta artigos quase diariamente na Academia do E-Commerce e não tem aqui no canal. Você pode ir lá visitar. Até nosso próximo vídeo.